Beleza? Tudo ok? Se eu quiser baixar a imagem, como é que eu faço? Então ela estava na resolução em HD, vamos mudar para Full HD. O alto-falante é bem alto, né? Hoje eu vou compartilhar com você a instalação da câmera Wi-Fi IP à prova d'água, a KPCA183 da IPH. Num aplicativo que é o Cam Pro, você pode usar ela externo ou interno. Vamos lá? Fala família! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gilberto Oliveira do canal Geoliveira Informática. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso tenha interesse em saber se essa câmera resiste bem à chuva, à água, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo da instalação, você vai lá e assiste, beleza? Para a gente começar corretamente e não ter nenhum problema, a gente vai fazer o reset da câmera. Gilberto, onde é que fica o botão de reset? Vou mostrar para você agora. Abaixo da câmera tem uma capinha. Você vai retirar ao lado o cartão de memória, ao outro lado o botão. Você vai apertar e pressionar. Após isso, pode fechar e aguardar toda a configuração do equipamento. Ele vai aparecer algumas mensagens. Quando ele bipar, a gente já pode fazer o procedimento. A instalação é muito fácil, então faremos em poucos passos. Primeiro a gente vai no Play Store, então a gente vai baixar o aplicativo. O meu já está instalado, então a gente vai abrir. Então aqui tem duas opções, ou você entra com o número ou com o e-mail. Você pode botar aleatório, qualquer coisa aqui, número, ou você coloca um e-mail qualquer aí, vai funcionar. Arroba 123.com, vai funcionar. Só que o ideal é você colocar um e-mail válido e um telefone válido. E preferência, coloque um e-mail. Porque nesse caso, se você tiver algum problema, vai ser muito mais fácil você estar recuperando alguma informação. Então é muito mais seguro, entendeu? Eu vou entrar aqui com o e-mail, ou seja, eu vou criar um agora. Continuar, boto a senha. Pronto, login bem sucedido. Então, bem fácil, né? Bem tranquilo para você criar uma conta. Agora a gente vai fazer a instalação. Então vamos lá. Então a gente vai ter que ir no mais aqui para adicionar. Adicionar um dispositivo. Então a gente vai colocar adicionar o dispositivo. A primeira opção aqui, ó. Wi-Fi câmera. Emparelhar com o código QR Code. Então ele vai aparecer um QR Code aqui. E a gente vai fazer com que ele reconheça. Ele está pedindo aqui para resetar. Como a gente já resetou, está ok. Então a gente vai aqui, ó. Certifico, ok. O Carecam Pro precisa solicitar uma permissão de localização. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Permitir durante o uso do aplicativo. Então vamos lá. Wi-Fi você não pode colocar em 5G. 5 GHz não funciona. Essa câmera só é compatível com outras câmeras. Tem um vídeo aqui, ó. Da lâmpada. Lâmpada câmera. Você vai ver também. Muito interessante o vídeo. Se vocês puderem, vocês vão dar uma olhadinha lá. Então também só funciona em 2.4 GHz. Eu tenho mais esse vídeo aqui. Sobre o robôzinho. Aquela câmera é bebê eletrônico. Então dê uma olhadinha. Está no meu canal. Assim que acabar o vídeo, vocês podem dar uma olhadinha lá. Então 5 GHz ele não funciona. Então a gente vai colocar o 2.4. Vou colocar a senha aqui. Coloquei a senha. Conectar Wi-Fi. Ele vai aparecer o QR Code. E aí eu vou colocar aqui na frente entre 10 e 20 centímetros. Já deu essa mensagem aí. Ok. Deu ok. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Feito o reconhecimento. Agora a gente vai nomear o local. Loja, casa, empresa. Onde você quiser. Então vou botar aqui loja. E tem um fuso horário aqui. Interessante você colocar. Então você coloca o nome do seu estado. Aqui ó. Estou na Bahia. Bahia Brasil. Então o fuso horário vai ser o nosso aqui. Você colocou o de vocês aí. Feito. Salvo com sucesso. Vamos dar uma olhadinha na câmera. Pronto. Apareceu a câmera. Então agora a gente pode conduzir aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza? Tudo ok? Faça o favor. Deixe seu like. Viu? Ajude seu amigo. Então aqui ó. Então ele pode estar olhando ó. Então eu posso conduzir ele tranquilamente. Vou mostrar uma configuração aqui rapidinho. Não sai do vídeo não. Então ela estava na resolução em HD. Vamos mudar para Full HD. Observe se vai ter alguma alteração na imagem. E aí? Melhorou? Mudou alguma coisa? Escreva aí no comentário se mudou. Vamos lá. Vou colocar aqui em HD. Observem bem. HD. E agora em Full HD. Melhorou ou não melhorou? Deixe seu comentário. Para eu saber e para as outras pessoas também. Saber se é interessante ou não. E se vocês quiserem conduzir ela. De uma forma. Em vez de ficar apertando. Clicando para um lado ou para o outro. Vocês podem apertar e pressionar ó. Já vai rapidamente ó. De uma forma melhor. Então vocês ganham tempo com isso. Para baixo. Para cima. Aperte e pressione. Beleza? Pronto. Então aqui eu posso começar a gravar agora. Posso parar. Ele já vai para o álbum. Então eu posso estar compartilhando com outras pessoas essa filmagem. Ele fica em MP4. Aqui tem o alto-falante. Alto-falante. E aí som. E aí som. E aí som teste. E aí som teste. Como está muito perto da microfonia. E aí som teste. E aí som teste. E aí som teste. E aí som teste. Falando, falando. O alto-falante é bem alto. Alô teste. É bem alto. Assim que vocês adicionarem o cartão de memória vai começar a gravar. Então onde é que eu consigo ver as imagens gravadas. Então onde é que eu consigo ver as imagens gravadas. Eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente vem aqui nesses três pontinhos aqui. Logo na tela principal. Então tem ali nuvem, cartão de memória, compartilhar. Você pode compartilhar a câmera para outra pessoa. Então eu vou vir aqui em cartão de memória. Então está aqui todas as que a gente começou a gravar. Vou voltar um pouquinho. Está vendo aí falando. Então aí é uma gravação. Se eu quiser baixar a imagem. Como é que eu faço? Eu tenho que apertar assim. Baixar. Certo? Aqui eu vou segurar. Vou apertar e vou pressionar. E vou arrastar o tempo que eu quero. Um minuto de gravação. Então eu vou escolher aquele minuto ali. Dois minutos de gravação. Está vendo? Toda essa parte aí laranja. Essa parte aí é o que eu vou baixar. Então se eu peguei ali. Eu quero só um minuto ali da gravação. Então eu pego um minuto da gravação. E aí eu vou colocar agora aqui do lado. Terminar. Então após isso eu posso compartilhar para onde eu quiser. Vou acelerar aqui o vídeo. Pronto. O download foi pronto. Então a gente vai apertar nesse botãozinho vermelho. Bem no centro da filmagem. Então aqui eu posso abrir como foto. Como várias situações. Então vou abrir aqui na galeria como foto. Ele pede permissão. Automaticamente você vai ver aqui. Melhorou ou não melhorou? Deixe seu comentário. Para eu saber e para as outras pessoas. Deixe seu comentário por favor. É interessante ou não. Então aqui eu peço em compartilhar. Então aqui eu posso escolher bluetooth. Eu posso transmitir aqui para o meu notebook. Então whatsapp. Posso enviar para quem eu quiser. Entendeu? Então fica tudo beleza. Então pessoal. Gostaram dessa câmera? Então se vocês quiserem adquirir esse equipamento. Temos em nossa loja. O link está na descrição. Então você pode ir lá em nossa loja. E adquirir. Eu envio para todo o Brasil. Por favor. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Incentive eu trazer mais conteúdos aqui para o canal. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.